Fala galera, bem-vindos ao canal, fala JC. Pessoal, hoje a gente está decolando aqui de Porto Belo, assistindo a Passo Fundo para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, a gente vai pegar aquele avião ali que está ali atrás de mim para ir para Passo Fundo para apresentar para vocês o novo parceiro do canal que é a Salinê Construtora. Pessoal, a gente vai voar agora para lá para apresentar a Salinê, apresentar as obras deles lá em Passo Fundo e trazer novidades para vocês. E uma das novidades é que eles estão vindo construir para Porto Belo. Então, a gente vai apresentar para vocês aí tudo hoje no vídeo de hoje. Bora! Aí pessoal, acabamos de pousar aqui em Passo Fundo, pessoal, no Aeroclube de Passo Fundo. Olha só, pista de grama aqui. Agora a gente vai conhecer Salinê. Vamos conhecer empreendimento, escritório, enfim. Bora conhecer Passo Fundo, né? Passo Fundo e a Salinê Construtora. Bora! Olha só, pessoal, seguindo nosso passeio aqui por Passo Fundo, a gente está aqui em um condomínio fechado, né? Aqui em Passo Fundo. E aqui, pessoal, a Salinê Construtora já fez ou está fazendo 40 casas, tá? No total. E essa aqui, por exemplo, é uma delas, tá? São casas de alto padrão, de alto luxo, né? Essa casa aqui, só o terreno tem 2 mil metros, por exemplo, uns 900 metros de construção. E hoje a gente vai fazer esse tour aqui por algumas obras deles, tá? A gente vai andar pelo condomínio agora, né? Para mostrar para vocês algumas obras que a construtora tem aqui em Passo Fundo. Para vocês terem uma ideia de o que é que ela vai, o que ela constrói aqui e o que ela vai construir lá em Porto Belo, né? Lá no Viva Parque Porto Belo, né? Então dá para você ter uma ideia do padrão, né? De casas. A gente veio aqui conhecer essa casa. Vou até mostrar um pouquinho ali para vocês, mas olha só. Dá para vocês verem, né? O padrão de qualidade da casa e das construções, tá? Que a Salinê faz aqui em Passo Fundo. Ela é simplesmente hoje a maior construtora de casas de alto padrão aqui da cidade, tá? Olha só. Inclusive com arquitetura bem contemporânea, que é a mesma arquitetura que vai ser adotada lá no Viva Parque e em breve vai estar disponível para aquisição aí de vocês aí, futuros clientes, enfim. Olha só, linda, linda, linda essa casa. Aqui piscina, né? Lá no fundo tem uma outra churrasqueira, ali mais uma área de festa, parquinho das crianças, enfim. Esse é só um exemplo de uma casa que eles construíram aqui, né? A gente veio aqui conhecer, eles estão me mostrando, né? Apresentando aí o... Vou virar aqui, apresentando o condomínio, estou conhecendo e vou mostrar para vocês alguns detalhes, tá? Agora a gente vai conhecer algumas obras da construtora. Bora! Olha só, pessoal. Aqui a gente tem dois exemplos, né? De duas casas que a Saline está fazendo aqui no condomínio. Uma casa, por exemplo, é essa aqui. A gente vai dar uma passada só, geral, por fora de algumas obras para vocês entenderem. Só que nesse condomínio, como eu falei para vocês, são mais de 40 casas, tanto em obras quanto já prontas. Essa Saline é construtora. E esse padrão que eles vão levar para Porto Belo, né? Para a região litoral, para começar a construir, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente está aqui numa rua do condomínio, só que nessa rua, essa casa é deles e essa aqui também, ó. Mais uma aqui, ó. Essa aqui é uma casa-terra, ó. Casa-terra, que também está em construção aqui pela Saline. As vezes vão me perguntar, tá, Jorge? Por que você está mostrando as casas deles aí em Passo Fundo? Por quê, pessoal? Porque eles são os novos parceiros do canal e a gente veio aqui conhecer o trabalho deles, o alto padrão que eles utilizam aqui em Passo Fundo e que eles vão estar levando para Porto Belo, né? para a região do litoral de Santa Catarina. Com esse padrão aqui, que eles vão chegar, chegando no litoral, né? Olha só, bem legal, né? Eu, particularmente, eu gosto dessas casas que são terras, né? Me atrai. Acho bonito. Pé direito duplo ali, o ar-condicionado. Lareira. Aqui em Passo Fundo é frio, né? Então, indispensável uma lareira. Vamos para a próxima casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, pessoal, mais uma rua, né? Do condomínio. Aqui a gente tem nada mais, nada menos do que oito casas da Salinê, pessoal. Essa aqui, por exemplo, que está em obras, né? Olha só que bonita. Aí a gente gira aqui, ó, do outro lado da rua. A gente tem mais uma em obras, né? Essa aqui está quase pronta, né? Bem encaminhada. Aquela ali, a marrom. Ah, essa está quase pronta. A gente pode entrar naquela ali, então? Claro, podemos sim. A gente vai dar uma olhada, então, nessa aqui, pessoal. Estamos trabalhando na pele de vidro, agora vai ser entregue nos próximos 30 dias. Ah, legal. O pessoal está trabalhando ali na pele de vidro ali. A jardinagem também já está ali encaminhada. Paisagismo, né? Ah, de acordo, né? O paisagismo light para entrega. Depois o pessoal elabora com o auxílio do nosso setor de interiores. Essa está bem bonita, hein? Bem bonita. Parabéns. Essa pode entrar, né? Olha só, pessoal. Essa aqui está quase pronta, né? Para entrega. Olha só. Pé direito duplo. Me agrada bastante esse estilo contemporâneo. Bem bonito. Esquadria, piso, teto aqui. Show de bola. Ah, essa aqui, inclusive, está com vidro duplo, né? Essa... Ah, eu acho que está travada, mas... Porque, às vezes, pode ser que eles deixaram travado, mas... Não, aqui está travado. É. Ah, ele está travado que... É, eles estão fazendo a instalação ainda. Por isso que não está abrindo. Mas observem só. Esquadria, piso, teto. Aqui é a piscina. Olha só. Show de bola, né? Vamos dar uma olhadinha lá em cima. Todo esse padrão aqui de acabamento, Que vocês estão vendo. Qualidade de materiais, esquadrias. Vocês viram ali, por exemplo, vidro duplo, né? É, olha só. Olha que lindo aqui. Vidro duplo, pé direito duplo, enfim. Tudo isso aqui, essa alineia vai levar para... Para a praia, né? Para o litoral. Para Porto Belo. Olha essa porta aqui. Essa porta é aquela famosa porta que o pessoal fala, porta de rico, né pessoal? Então, olha só. Vocês estão vendo o tamanho dela? Dizem que quanto maior a porta, mais dinheiro o dono da casa tem. Uma vez eu ouvi falar isso. Olha só os quartos. Aqui, com persiana integrada, né? Olha lá. Sacada. Aqui dá para ter uma ideia também da visão geral do condomínio. Eu vou colocar umas imagens de drone também para vocês verem. Muito bonito. Ah, aqui vai ser vinílio, por isso que ainda está no contrapiso. Aham. Perfeito. É a suíte master aqui, pessoal. Olha o tamanho. Banheiro. Closet. Show. Perfeito. Dá uma paula. Olha só, pessoal. Aqui a gente está em mais uma das casas aqui da Saline. Essa aqui ela está em fase inicial da obra, né? Então o pessoal está fazendo a laje, né? A laje. Olha lá. Piscina ali. Isso aqui é uma casa de esquina. E essa casa aqui que a gente está com meia deles. E aí a gente vai girar aqui, ó. A gente vai girar. Olha, está bravo. Está bravo com a gente. Está invadindo a casa dele. Aí aqui no fundo, aqui no fundo, tem mais uma casa da Saline. Está querendo? Olha só. Eles praticamente dominam aqui, né, pessoal? Inclusive, coloca aí nos comentários o que você achou. Se você já tinha visto uma construtora com tantas casas no mesmo condomínio, tá? Como eu falei para vocês, 40 casas. Mais de 40 casas entre construídas e em obras. Show, né? Não vou mostrar todas para vocês, mas em breve a gente vai fazer um vídeo, hoje mesmo ainda, né? Eu vou soltar nos próximos dias, de uma casa pronta. Tipo essa aqui, só da casa pronta para a gente mostrar o padrão de acabamento para vocês, tá? Fiquem ligados. Vai deixando seu comentário aí, se está gostando. Da Saline Construtora, nova parceira do canal. Olha só, pessoal. Mais uma casa aqui do condomínio. Essa é a última que a gente vai visitar no condomínio. Olha esse projeto. O pessoal quis me trazer aqui porque essa aqui tem uns diferenciais que vocês vão ver já agora. Já, por exemplo, esse balanço, olha. Olha aí. O que já está apresentando aqui para nós, olha. Olha o tamanho desse balanço aqui, com laje protendida. Essa aqui é toda a proteção, né? Laje e pilares, né? Não tem pilar no meio. Ali, pessoal, se vocês observarem, dá para ver ali as pontas dos cabos de proteção. Então, proteção nesse sentido e naquele sentido ali, olha só a amplitude aqui desse livre. E a escada também, vamos lá ver a escada. Olha só, pessoal, que espetacular. Isso aqui é a parte de cima da casa, ó. Continua o mesmo tamanho, ó. Vãos livres. Toda essa parte aqui é um pé direito duplo. E o que eu quero mostrar para vocês, o detalhe é da escada. Se vocês já viram uma escada de aço. Primeira vez que eu vi, até falei para o pessoal aqui que eu nunca tinha visto. Olha só. Até ele está trabalhando aqui. Mas olha só, a escada é inteira feita em aço. Olha só. E além de ser em aço, ainda é em curva. Vocês já viram? Coloca aí nos comentários se você já tinha visto uma escada em aço. Eu nunca tinha visto. Primeira vez. Em pedra a gente vê bastante, né? Mas em aço, legal, né? É um diferencial. E ali está passo fundo, ó. Olha a vista que vai ter essa casa, ó. Centro de passo fundo. Aqui, pessoal, é o showroom da construtora Saliné. É uma casa modelo, né? Para mostrar para vocês. Inclusive, eles estão fazendo uma casa dessa igualzinha lá em Porto Belo. Em breve eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, Saliné, construtora. Aqui está os parceiros. É uma casa de dois andares, não sobrado. Aqui é a garagem. Com garagem para quatro carros. Churrasqueiro ali. Já começa um detalhe legal. Olha só essa pedra aqui. Olha que lindo. Espetacular, né? Piscina ali. O pessoal está fazendo a limpeza. A casa ainda não está pronta. Está nos acabamentos finais. Mas já dá para ter uma ideia. Aqui seria o living, né? Com lareira. Olha só. Olha só as esquadrias. Piso teto. Piscina. Olha essa amplitude aqui, ó. Isso que eu gosto de casa, né, pessoal? A gente vai dar uma olhadinha aqui no segundo piso, ó. A escada com o revestimento de pedra natural, né? Aqui um elemento arquitetônico que eu sou fã, que é os brises, né? Então você consegue controlar aqui a intensidade da luz que entra. Piso vinílico. Olha só. As janelas aqui com persiana, né? E com o brise também, ó. Então você consegue controlar. O brise é de alumínio. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Porque acho que esse aqui é elétrico, né? Não vou mexer para não quebrar. Mas, enfim. Ó. Persiana. Integrada. Olha o banheiro. Eles ainda estão terminando, tá, pessoal? Então não reparem na sujeira e nos acabamentos que ainda estão faltando. Ó a suíte master. Olha isso. E aí? É bonito ou não é o acabamento do pessoal? Coloca aí nos comentários. Banheiro. Animal essa hidromassagem de vidro, né? Sacada. E aqui é a terceira suíte. É uma casa com três suítes. De dois andares. Show de bola. Davis. Um. 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 E aí Ó pessoal, pra finalizar a gente vai fazer um tour aqui pelo escritório da Salinê Construtora aqui, ó O Chico vai apresentar pra gente, né? Tudo bem pessoal, vamos lá Vamos lá Isso é a Mila, nossa recepcionista Tudo bom, Mila? Boa tarde, tudo bom? Aqui fica a nossa recepção Vamos passar aqui Aqui nós temos uma sala mais íntima pra receber os clientes Show Depois a recepção, recebemos a nossa copa Nosso administrativo, que é o Paulo Ele está na rua, faz a liberação da prefeitura e tudo mais Aqui é o Marcelo, Brasil, do setor de compras Boa tarde, tudo bom? Um colega que também auxilia no setor de compras e jurídico Aqui nós temos o nosso setor de engenharia de quantitativos Boa tarde, tudo bom? Beleza, tudo quantitativo, físico e financeiro Esse aqui é o nosso amigo que está fazendo a implantação do Cienge Aqui pra nós Legal, show A parte de engenharia aí é que a gente gosta Essa é a engenharia de quantitativos específicos Você vai também a estrutural, que é lá embaixo Aqui é o setor de Matheus Das obras e dos lançamentos Tudo bom? Perfeito Passar Esse é o setor de quantitativos da obra, né? Vamos no setor de engenharia estrutural E agora vamos passar para o setor de arquitetura Ótimo Aqui na arquitetura É o Carol, minha esposa, que faz a parte Tudo bom, Carol? Beleza Aqui são os nossos amigos reunidos A sala de manhã Como é que está, Mariana? Tudo bem? Dá um salve aí, pessoal Salve aí Salvado Aqui é o setor da home design Tem parte da equipe aqui Que faz os interiores das casas que a gente entrega Show Aqui o pessoal da RK Arquitetura Que são os nossos parceiros comerciais Que fazem toda a parte dos exteriores Todas as casas que vocês viram Que tu filmaste Aqui que a mágica acontece Aqui que é a mágica Olha só Inclusive ela está trabalhando aqui A gente pode mostrar, né? Olha lá Está desenhando, né, pessoal? Uma casa, né? É uma casa, né? Isso Show Perfeito E ali atrás, para finalizar Aqui O Roberson Nosso amigo Rob Boa tarde, pessoal Tudo bom? O pai do exteriores Que é o diretor da empresa Hoje a Cali está afastada Devido um problema aí Médico de saúde Mas já está retornando Porque o Davi faz aqueles maravilhosos renders, né? Que a gente apresenta para vocês Legal Beleza Show E aí nos sete andares, no andar de baixo Fica a engenharia estrutural Como eu te falei Sim E aqui A sala Da diretoria de reuniões Que está Dá um alô aí, pessoal Tudo bom? E aí, pessoal E a Tati Que faz a nossa parte De setor jurídico Show Aqui Aproveitar Para mostrar Para os nossos parceiros Vou dar já Um abração Para o seu André Da Sierra Que é o proprietário da Sierra E o Marcos E o Gustavo Lá também Que só nossos parceiros Não estavam juntos No Viva Parque conosco Aqui Também tem um Material que a gente vai trabalhar Lá no Viva Parque São as esquadrias Fornecidas por eles Que é um padrão De qualidade internacional Que Para ser difícil Achar uma casa No Brasil Que tem um padrão De qualidade Enxergar que tem Abertura de Sierra Pode ter certeza Que o padrão De qualidade da casa É a Assim como os móveis A gente pode dizer Exato A família interna Já é conhecida internacionalmente Também a gente vai fazer Essa home design Vai entregar Também a casa mobiliada De acordo com o gosto Do cliente Com os móveis De serra Também Para os nossos parceiros Não podemos dizer assim Entregar a casa Literalmente pronta Não só a área externa Como a área interna também Show Perfeito É isso aí pessoal Esse é o nosso tour A gente não vai mostrar Na área de baixo Mas não tem essa área Não Eu acho que não Eu quero ter mais um 5, 6 pessoas Que fazem só Essa parte de fundações Só o pessoal tem uma ideia Também da estrutura Aqui em Passo Fundo Da consultora Todo mundo está convidado A virar Passo Fundo Ou também conhecer Nossos empreendimentos Lá no Viva Parque Em breve inclusive A gente vai ter lá O showroom O showroom Estão no verano Agora o terreno Para nós construir O showroom Já está todo o projeto Ele montado O pessoal quiser conhecer Também está entrando Em contato construtor Que a gente mostra as imagens Ficou muito legal Todos com os móveis Serras lá também O contato vai estar Aqui na descrição do vídeo Pessoal Então precisar Muito obrigado Para a visita Meu amigo Obrigado Até em casa Sempre Valeu Galera Chegando em casa Agora aqui Acabamos de chegar De passo fundo Esqueci de gravar O final do vídeo Mas não tem problema Finalizando agora Deu tudo certo Vocês conheceram um pouquinho Da Salinê Construtora Nova parceira do canal E agora o que eu quero De vocês Saber se vocês querem ver Melhor as obras Da Salinê Então a gente vai Continuar filmando as obras Porque eles estão começando A construir já em Porto Belo Então eu quero saber de vocês Querem ver? Coloquem nos comentários Se vocês querem ver as obras Que eu vou colocar Vou filmar isso para vocês A nova construtora Aqui da região Do litoral de Santa Catarina Beleza? Não esquece de compartilhar o vídeo De mandar para os amigos Enfim Tudo isso aí Se inscrever no canal Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau